Bom pessoal, então pra gente fazer o nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é esse camisão aí com esse tecido aqui, tie-dye, super tendência, já tô fazendo peças aí, primavera, verão, né? Vamos ver se a gente consegue usar, né? Sair de casa pra usar, né? Vamos ver se melhora esse negócio de pandemia, mas já vamos deixando tudo pronto. Gente, vocês não vão precisar de molde pra fazer, você vai pegar uma camiseta sua, tem que ser uma peça que fique mais solta no corpo, tá? Então, se você não tem uma camiseta, pega a camiseta do marido, do pai, do irmão, pega uma camiseta bem maior do que você, porque a gente quer um camisão, assim, que ela fique uma camisetona, né? É outra tendência também, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai dobrar essa camiseta aqui, ela não me serve, ela é gigante em mim, então eu vou usar ela porque vai ficar super legal. Coloquei ela aqui dobrada, tá vendo? Peguei aqui o meu molde, que eu vou usar ela como molde, então vamos chamar isso de molde. Peguei o meu molde aqui e dobrei. Coloquei aqui encostadinho na dobra do tecido, eu já dobrei o meu tecido aqui, olha, tá dobrado uma vez aqui, tá vendo? Na dobra do tecido, tá? Porque não vai precisar de nenhum tipo de abotoamento. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a fita métrica e você vai medir daqui até o comprimento que você vai querer que ela fique. Como essa daqui é camiseta e eu quero fazer uma camisetona pra usar como vestido, a minha vai ficar um pouco maior. Na minha, tá dando 95 centímetros de comprimento, tá? Vou mostrar aqui pra vocês onde eu risquei. Ó, tá riscadinho aqui, tá vendo? Então, eu só risquei pra ficar mais fácil na hora de eu cortar. Ó, a camiseta, o que que eu fiz? Eu risquei aqui a manga, que eu dobrei a manga pra dentro, né? Pra riscar a minha cava, usei o gigi alfaiate e fui riscando aqui. Aí, aqui, o que que eu fiz? Daqui da pontinha da cava, eu desci dando uma leve aberturinha, tá? Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês onde eu risquei. Olha, tá vendo que eu desci dando uma leve aberturinha aqui, ó, até a minha barra, tá? Pra ele ficar retinho, eu não quero que ele fique acinturado. No meu caso, esse modelinho, ele é mais soltinho mesmo. Então, a gente não quer que fique acinturado. Aqui, é a gola das costas. A gola das costas, ela é sempre um pouco mais alta. Então, o que que eu fiz? Como essa camiseta, ela tá muito grande em mim, o meu ombro, ele tem 11 centímetros. Então, eu vim aqui com a fita métrica, risquei aqui os 11 centímetros, tá? E daí, ó, deu aqui 11, tá vendo? Então, eu sei que a minha gola tem que sair a partir daqui, tá? No meu caso, porque essa camiseta tá muito grande em mim. Então, vocês vão ver. Aí, eu risquei, olha. Tá vendo? Uma golinha aqui. Vocês conseguem ver o risco? Consegue, né? Porque, no meu caso, tá? Essa camiseta, ela é muito grande. Aí, na frente, quando eu for riscar a frente, eu vou descer uns dois ou três dedinhos, porque eu quero que o decote da frente fique um pouquinho mais baixo. Só que ele vai terminar aqui também, tá? Porque o ombro tem que bater. Então, agora que eu já risquei, é só cortar. Eu vou cortar aqui uma vez e depois eu vou dobrar o meu tecido novamente. E vou fazer... E vou cortar a frente usando este daqui que eu já cortei. E vou cortar aqui. E vou cortar aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto